Música Olá meninos e meninas No vídeo de hoje eu vou mostrar com vocês O primeiro personagem de uma nova coleção Que é o Capitão América Lógico né galera Um dos meus heróis preferidos da Marvel E essa coleção se chama Legends Infinity Seven É uma coleção muito legal porque consiste em vários bonecos De vários heróis da Marvel Por exemplo o print Capitão América Mas aqui atrás na ilustração Mostra outros personagens E é uma coleção muito bacana Porque a cada boneco que você compra Vem uma peça Baffe E o que é a peça Baffe? Peça Baffe quer dizer build a figure Quer dizer construa uma nova figura Construa uma figura Quando você compra o Capitão América Vem a cabeça de um outro personagem E assim que você vai continuando a sua coleção Comprando outros personagens Vem outros membros Para a construção desse boneco O Capitão América Vem essa cabeça aqui Agora eu vou tirar ele da caixa E mostrar para vocês mais detalhes dessa super figura de ação E aqui está o manual que indica as partes a serem montadas Quando você continua comprando heróis dessa coleção Esse aqui é o personagem Mandroid E aqui está o Capitão América Agora eu vou desprender ele aqui da caixa E aqui está a peça Baffe Que é a cabeça do Mandroid E aqui a figura do Capitão América É um boneco super articulado Ele tem pelo menos 14 pontos de articulação Ou mais Você pode fazer várias posições para colocar ele na sua estante Ou para fazer stop motion É uma figura que ela te dá possibilidades muito grandes Para fazer vários movimentos O escudo dele tem dois pontos de encaixe Você pode encaixar tanto na mão Também pode encaixar aqui nas costas Na estrela Uma figura, como eu já falei, super bem articulada Tem articulação até no tronco E muito bonito para você começar uma coleção Para você brincar Para você enfeitar aonde você quiser Bom, eu sei que a uma hora dessas Vocês devem estar se perguntando Peter, aonde eu encontro uma figura dessa? Onde eu compro esse super boneco do Capitão América? Como vocês já sabem Todo meu vídeo vai ter aqui o link na descrição De onde eu compro meus brinquedos Para vocês que têm interesse também poder comprar Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até os próximos vídeos Um abraço do amigo Peter Tchau! 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 Tchau.